Meu nome é Joacim Souto, eu sou analista técnico e coordenador estadual do Sebrae Tech. Eu avalio que foi excelente, foi um evento onde as pessoas adquiriram muito mais conhecimento e vão sair daqui com toda essa expertise que elas não tinham antes para poder analisar e entender melhor as demandas nessas temáticas que as empresas que nos procuram querem receber através do Sebrae Tech. E aí, nesse sentido, foi excepcional e nós queremos levar, inclusive, para outras regiões. Olá pessoal, eu sou a Heloísa, sou a Jânica lá do Sebrae, estive hoje e esteve aqui no Parque Tecnológico, juntamente com o Sebrae, convidou aí o nosso grande parceiro para estar promovendo aqui conhecimento para todo o pessoal da casa. E foi um dia muito positivo, falando sobre segurança alimentar, falando sobre mídias digitais, falando de todo o portfólio que existe no Parque Tecnológico e que o Parque Tecnológico, como parceiro do Sebrae, pode estar aí contribuindo para o desenvolvimento dos pequenos negócios daqui do nosso estado. Então, foi um dia muito legal, muito proveitoso. E só temos a agradecer ao Parque Tecnológico pela grande parceria e vamos para a frente. Bem gente, boa tarde, muito prazer. Meu nome é Diogo, eu sou da Agência Regional de Guarabira, do Sebrae de Guarabira. Trabalho lá com o Sebrae Tech, com as empresas atendendo lá, consultorias na área de inovação e tecnologia. E hoje nós tivemos um dia muito proveitoso com o pessoal aqui do Parque Tecnológico. Eles nos orientaram muito sobre o portfólio deles, explicaram demais como é que funcionam as atividades deles, as consultorias, como é que é o atendimento e como a gente pode estar prospectando mais clientes para continuar avançando no atendimento e no desenvolvimento econômico da nossa amada Paraíba. Então, muito obrigado. Muito obrigado ao Parque Tecnológico pela atenção e é isso. Valeu! Enquanto o Sebrae, a gente avalia o dia de hoje bastante produtivo, porque podemos ter outra noção das atividades que o Parque Tecnológico faz conosco no Sebrae Tech, foi bastante proveitoso. Em particular, nós de Cajazeiras, trabalhamos bastante com as atividades com o Parque Tecnológico e agora temos mais um horizonte, mais ampliado de conhecimento sobre as atividades e podemos agora colocar mais informação junto ao cliente para poder tanto atingir as nossas metas, quanto favorecer o cliente, que é o nosso principal objetivo de ser Sebrae.